Fala galera, beleza? Aqui a gente tá falando The Windham, trazendo mais um vídeo de CS aqui pra vocês. Beleza? Desculpa o atraso no vídeo aí, porque eu tive que restaurar o meu PC e tava sem jogo e blá 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 blá, né? Pois é, já cheguei matando um aqui, pra gente show. Tô aqui com o Eric, quem é Eric, mas tô aqui com o Eric. Vamos subir aqui a escada, a gente tá no The Dust 2 aqui, tá? É a primeira vez que eu jogo nesse mapa em vídeo, eu acho. E vamos dar uma olhada aqui. Será que dá pra plantar na B? Porque não tem ninguém aqui, né? Vamos dar uma limpa aqui. Se tiver alguém aqui, a gente já dá aquela limpada, não tem ninguém. Vamos plantar aqui na B. A bomba foi ativada. Mano, baixei esse S aqui em português, depois de ter restaurado o PC, agora tá tudo show. Mano, você não tem noção, eu perdi vídeo, perdi meme, perdi editor de imagem, perdi tudo. Tô recuperando tudo agora, né? Ó o cara ali, ó. Matamos. Menos um. Opa! Ó o cara aqui, ó. 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 Ó o cara aqui. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Matamos, galera. Eu pensei, uou, 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 uou. Eu tava jogando um tempinho já aqui, 4 barras, 5, que ainda já tá muito ruim, né? Deixa eu comprar autobuy aqui, já que eu tô com a mesma arma do autobuy. Autobuy é autobuy, mano. Autobuy é autobuy, não sei. Olha a bomba, o cara gritando. Mano, pera. Bora, porra. Roger, roger, roger. Claro que eu vou andar. Nossa, mano, que susto, na moral, velho. O cara pulou, tipo, uau, em cima de mim. Mano, para de ficar falando. Eu tava, ah, eu tava andando pro teclado aqui. Eu tava gritando, gritando tudo doido, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Será que se eu for de shotgun dessa vez eu consigo? Eu pego essa shotgun aqui, que ela não tem aquele, não tem aquele recarregado longo dela, né? Eu não sei se ela mata com a mesma potência da Hulk. Ele corre mais rápido que o gosco preto aqui. Pra você chegar mais perto, né? Porque o cara... Ah, não, vai se ferrar se eu não matar o cara. Vai se ferrar! Como assim? Vem! Não consegue, né? Na época de Lan House, eu usava esse sniper aqui nessa fase. Eu não sei se tem muito sentido, porque eu não sou um profissional do CS. Mas, eu não sei se tem muito sentido usar uma sniper numa fase como essa. Mas eu vou usar, tá? E vamos ver no que dá. Olha o cara ali, ó. Menos um. Menos outro. Mano, eu tô com dois de vida. Eu tô com dois de vida. Morri. Morri! É claro que eu morri. Morri! Vamos lá, vamos lá. A gente vai andando na faca aqui, porque eu tô acostumando a jogar CS igual no videogame. No Xbox. Então, tô andando muito com a faquinha. Por mania. Não é nem por... Ela fazer alguma diferença. Ah, tá, sniper. Muita gente, véi. Quando é pra vir, monte de gente não vem. Mano, na moral, deve ser o primeiro vídeo de CS que tá ficando longo. Vamos matar alguém aqui. Quer dizer, vamos tentar, né? Vai se ferrar se eu não te matar. Vai se ferrar se eu não te matar. Na moral, eu tô com oito de vida. Vai se ferrar. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar colete e capacete. Que era pra da próxima vez eu aguentar a porrada. Vou pegar essa arma aqui do GTT. GTT. Ah, véi. Mano, pensei que eu ia morrer. Eu fui muito exageradamente. Morri! Realmente, nigga. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi um vídeo, digamos, um pouco longo. Não sei se ficou longo aí no YouTube, mas... Aqui ficou um vídeo bem longo, tá? Eu joguei bastante. E queria agradecer aí a audiência de vocês, tá? Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo mesmo. E compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. E pra vocês também me agradecer do meu trabalho. Chegamos a 200 inscritos. O especial de 200 inscritos vai sair, galera. Pode contar comigo. Pode demorar um pouco ou não. E eu queria agradecer novamente aos 200 inscritos que chegaram aí no canal. Muito obrigado mesmo. Não aos 200 inscritos chegando no canal, mas aos novos. Eu queria agradecer aos 200 inscritos que estamos vendo agora. Os novos inscritos, sejam bem-vindos. Ativem as notificações. Vídeos bem descontraídos aqui. Sem dias marcados, claro. Porque é complicado de trazer vídeo aqui. Eu já tentei fazer isso, mas não dá. E eu acabei de morrer, velho. Mas beleza, galera. Valeu. Falou!